E é isso menino, tranquilo? Saímos da selva amazônica pra você aprender botânica daquele jeito, com amor! Então hoje é aula sobre o reino plante, fica ligado que nós vamos falar sobre todos os grupos. Se liga na vinheta! O grupo das plantas é dividido basicamente em dois principais, criptógamas e fanerógamas. As criptógamas são marcadas por aqueles grupos em que o gameta é produzido em uma estrutura fechada. Lembra lá das criptas de enterrar as pessoas, onde era tudo fechado? Criptógamas. Agora, as fanerógamas significa em que toda a estrutura produtora de gameta é exposta. Ah, agora eu entendi! Desses dois grupos que a gente acabou de falar agora, que são criptógamas e fanerógamas, Renata, quais são os dois que são criptógamas? Brióftas e pteridóftas. E quais são, então, fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas. Então vão apresentar estruturas bem distintas, e agora vamos entender quais são essas estruturas e por que de cada uma delas. Quatro grupos vegetais que você vai entender a evolução rapidinho, hein? Brióftas, pteridóftas, gimnospermas, angiospermas. É só você lembrar daquela fase da sua vida em que você gostava do André na sua infância, mas na primeira festa você beijou o Pedro. Então repete comigo. Beijei, Pedro, gostando de André. Beijei, brióftas. Pedro, pteridóftas. Gostando, gimnospermas. André, angiospermas. Não vale beijar a Paula e gostar da Ana. Tem que ser o Pedro e André, senão não passa no vestibular. O ciclo reprodutivo das plantas se divide em fase meiótica e fase mitótica. Eu tenho células haploides, N, e células diploides, 2N. No ciclo reprodutivo, então, eu tenho um gametófito, que produz por mitose gametas haploides. E esses gametas vão o quê? Se encontrar e gerar um zigoto. Esse zigoto agora, ele é diploide, ele começa a se multiplicar por mitose e origina um esporófito. Esse esporófito diploide vai produzir esporos por meiose. Então os esporos são haploides. Esses esporos vão germinar, gerando um gametófito. Então repete comigo. Gametófito produz gametas. Gametas se encontram? Zigoto. Zigoto cresce? Esporófito. Esporófito por meiose produz esporos. Esporos germinam no gametófito. É isso aí. Entendeu como é que as plantas porunfam? Lembrando, então, que as plantas realizam diversos processos ecológicos. E um deles, ou talvez um dos principais, é o processo de sucessão ecológica, né, Renata? Sim. O que significa sucessão ecológica? Você sabia que se não fossem plantas, a gente não estaria aqui? Foram os primeiros seres produtores a ocupar os continentes, os ambientes terrestres. Isso. E esses indivíduos, na verdade, são base da cadeia alimentar para todos os outros grupos. Claro que as plantas associadas às algas, não é? Então as algas surgiram primeiro e, posteriormente, as plantas, ok? Em um determinado momento evolutivo, uma alga estava de bobeira sem fazer nada, ela estava entediada de ficar num ambiente aquático, pegou a sua trouxinha e falou Eu vou virar uma briófita. E aí, de uma alga chamada clorófita, que é a alga verde, houve uma evolução por mutações sucessivas e seleção natural à formação da briófita, que são os musgos. Toda vez que você passar perto de um musgo, que são aqueles tapetes aveludados em árvores e outras regiões úmidas, agradeça. Graças a eles, você está aqui. Ou seja, as primeiras plantas que aconteceram no planeta foram todas muito pequenininhas e próximas a ambientes aquáticos, ok? E aí, gostou dessa aula de características gerais das plantas? Dá aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso daí. Agora, cada grupo vai ter uma aula específica. Aguarde as aulas que elas vão chegar rapidinho. Até a próxima. Tchau, tchau.